O Ambulatório Médico de Enfermagem e Residência em Psiquiatria da Universidade Estadual de Maringá, em parceria com a Prefeitura, realiza nesta ação testes rápidos e gratuitos de detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C. Vamos obter mais informações com o Sérgio Ricardo Silva, coordenador administrativo do Ambulatório. Sérgio, qual é a importância de realizar os testes para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para a sociedade que pode vir aqui? A detecção antecipada dessas patologias, elas são tratadas, então a importância do indivíduo que lhe venha fazer o teste é que seja diagnosticado precocemente a patologia para ser tratada. Uma vez que muitas pessoas podem ter e não sabem. E previamente diagnosticada, o tratamento é mais eficaz. E Sérgio, os resultados ficaram prontos em quanto tempo e eles são sigilosos? São sigilosos totalmente e os resultados ficam prontos em torno de 15 minutos. Certo. E por fim, há uma perspectiva de nova data para a Prefeitura e o Ambulatório realizarem mais testes aqui na UEM? No segundo semestre do ano. Ok, muito obrigado pelas informações. Aqui no local também houve distribuição de autotestes de HIV e preservativos masculino e feminino. De Maringá, Matheus Teixeira, para o Paraná, em pauta.